Olá, sou assistente computador feminina. Nessa apresentação vamos apresentar o que é uma ação cidadã. Albert Vinícius Maia. Criou um aplicativo de radio streaming, mas primeiro vamos a parte de instruções do nosso personagem e de ir. E depois a prática do aplicativo. Albert. É rígido com o tempo. Se apresentará no auditório. Aqui pelo vídeo. Espero que gostem. Quero agradecer a professora. Débora e Frida. Por terem paciência de esperar até hoje dia 3 de julho de 2019. Nosso calendário imaginário é dia 15. Do. 5 mês de 5.995. Albert. Não dormiu direito essas semanas preocupado. Só rindo dele. Eu nunca durmo. Sou imortal meu esposo. Te aguardo no próximo, semestre em Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Universidade Federal da Bahia. Vamos começar a apresentação. Fiquem com Deus. Tchau. Relatório de instruções. Rádio Extreme. O primeiro ícone mostrado abaixo são os direitos autorais da criação. Vejam as imagens. Agora, o segundo ícone mostrado abaixo é a porta de entrada para a frequência virtual. Ícone. O terceiro ícone mostrado abaixo é a porta de entrada para as escolhas das frequências virtuais que estão registradas internacionalmente no aplicativo. Ícone. O quarto ícone mostrado abaixo é um verificador de internet. Ele serve para comunicar ao usuário se ele está realmente conectado à internet antes de ouvir o rádio. Ícone. Continuação do manual de instruções do aplicativo Rádio Extreme. O ícone mostrado abaixo é o painel de desenho de frequência virtual soberana. Como uma ilustração, 32.7 SHZ, o número 0 depois do 7 não conta na realidade. Painel. As frequências disponíveis é de 32.5 até 35.5 SHZ. O nome SHZ significa Streaming GHS. Banda SR, seu significado, Extreme Rádio. Frequência soberana. Você poderá ouvir o rádio em qualquer lugar do mundo sem perder a conexão. Não é como no rádio convencional que tem um limite de quilômetros. Para se manter conectado à frequência virtual, só precisa apenas de uma internet para poder ouvir a programação ao vivo. O ícone mostrado abaixo é o volume do Extreme. Você poderá baixar e aumentar o volume da estação de rádio registrada internacionalmente. Ícone. Agora, o ícone mostrado abaixo é o volume do ruído do rádio Extreme. Você poderá baixar até em 5 e aumentar o volume. Esse ruído é tipo a simulação da antena. Ele não atrapalha em nada o rádio quando está no volume 5. Mostrando abaixo o ruído em volume 50. O recomendável é deixar em 5 quando o rádio estiver tocando. Ícone. O ícone mostrado abaixo é o player do rádio Extreme. Você clicará uma vez e aguardará o rádio. Tocar. Esteja conectado à internet. Que é fundamental e é importantíssimo para a frequência soberana virtual funcionar e o rádio conectar. O ícone mostrado abaixo é o stop do rádio Extreme. Você clicará uma vez e o rádio e o ruído juntos serão parados. Se a notificação estiver ligada no aplicativo aparecerá uma mensagem dizendo OFF. Que significa desligado. Ícone. O ícone mostrado abaixo é o avançar do rádio Extreme. Você clicando uma vez passará para a próxima frequência soberana. Exemplo de 32.7 para 32.8 SHZ. Ícone. Continuando. O ícone mostrado abaixo é o fim da frequência soberana do rádio Extreme. Você clicando uma vez passará para a última frequência soberana. Que seria a frequência 35.5 SHZ. Ícone. Continuação do manual. O ícone mostrado abaixo é voltar à frequência virtual soberana do rádio Extreme. Você clicando uma vez passará para a frequência soberana. Exemplo. De 32.7 para 32.6 SHZ. Ícone. O ícone mostrado abaixo é direitos autorais clicados. Do rádio Extreme. Na cor azul significa que você está na página dos créditos e vendo as informações. Ícone abaixo. O ícone mostrado abaixo é o próximo SR do rádio Extreme. Você clicando uma vez passará para a outra página com as frequências disponíveis. Exemplo de 33.2 a 33.8 SHZ. Ícone. O ícone mostrado abaixo é voltar SR do rádio Extreme. Você clicando uma vez voltará para a página anterior com as frequências disponíveis. Exemplo. 32.5 a 33.1 SHZ. Ícone. Continuação final do manual. O ícone mostrado abaixo é a casa. Que em inglês significa Home SR. Do rádio Extreme, você clicando uma vez voltará para a página principal com as frequências disponíveis. Exemplo. 32.5 a 33.1 SHZ. Ícone. Agora vamos para a prática do aplicativo. Vamos à aula prática do aplicativo. Vocês estão vendo que ele está instalado no meu celular Android. Eu vou clicar nele para abrir. Essa é a primeira página do aplicativo. O primeiro ícone mostrado abaixo são os direitos autorais da criação. Como eu acabei de dizer, aqui vocês estão vendo que os direitos autorais da letra C está pintada de azul. Nesse caso, porque estamos na página. Ok? Agora o segundo ícone mostrado, que é a porta de entrada para a frequência, que seria esse botão aqui. E vocês estão vendo que já entramos na frequência do rádio aqui, certo? SHZ. Ok. O terceiro ícone mostrado é a porta de entrada para a escolha das frequências virtuais que estão registradas internacionalmente no aplicativo. O que seria esse botão aqui, certo? Aqui estamos na sala de frequências, normalmente, que vocês estão vendo, registradas aqui, que é a rádio Revolução Jovem, 32.5. Arma Musical, 32.7. Rádio GB Exposta, 32.8. Voltando aqui nos créditos, de novo. Quarto ícone mostrado é um verificador de internet. Ele serve para comunicar ao usuário se ele está realmente conectado à internet. Seja Wi-Fi, 3G, 4G ou 5G. Antes de ouvir o rádio aqui no aplicativo. Como isso aqui funciona na prática? Esse verificador de internet. Eu clicando nele, aqui, ele vai fazer uma verificação e ele diz aqui, você está conectado à internet. Vou fazer um teste aqui de desconectar a internet e ele dizer que não está conectado. O Wi-Fi está desligado. Vamos clicar aqui, novamente, no verificador de internet. Aparece essa seguinte mensagem. Você não está conectado à internet. Ok. Erro 702. Esse erro 702 foi eu que inventei aqui. Então, eu clico em OK, normalmente. Certo? Deixa eu ativar a internet. Pronto. Com a internet conectada, agora eu vou escolher aqui, na prática, uma frequência. Vamos clicar aqui no terceiro ícone. Vou clicar aqui em avançar. Pronto. Estamos na frequência 32.8. Isso aqui já é outra rádio. Certo? Agora vamos para o fim da frequência. A última, que seria 35.5. Então, a gente vai clicar aqui nesse. Esse botão aqui, ó. É o fim da frequência soberana. Você clicando uma vez, passará para a última. Certo? Clicando aqui. Pronto. Estamos na última frequência. Ok? Continuação. Para voltar, você já sabe se aperta o botão de voltar, normalmente. Pronto. Na prática, vocês já entenderam como funciona. Ok? Não vou ilustrar tudo aqui, normalmente, porque o tempo não permite. Certo? Então, é isso. Dúvidas, sugestões, podem me perguntar agora. Certo? Que eu vou responder vocês. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.